Pensa no canal feito de cachista pra cachista e com uma pitada de humor sensacional. Esse é o canal Big Play, feito pra você fã de jogos Xbox. Se inscreve aí, o link tá na descrição do vídeo. Fala aí comigo, meus amigos ralezeiros, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem fala é o Léo e seja bem-vindo a mais um Ralé News aqui no Blog Ralé. E senhoras e senhores, se vocês vieram aqui no canal hoje, nesse vídeo especificamente, pra saber que notícia é essa de Kinect tá de volta, e também pra ver o novo, o novo SSD externo pra Xbox que a Seagate lançou. Cara, vocês vão gostar da notícia, tomara que gostem do preço também, tá? E você que tá colando aqui agora, que quer saber notícia sobre Xbox todos os dias, não sai desse vídeo sem clicar no botão de se inscrever, tá? Todos os dias tem notícia sobre Xbox aqui. E você que é ralezeiro, raiz aí, não esquece de deixar o like que ajuda muito o canal a crescer, tá bom? E esse vídeo aí vem. Bora pra notícia. Galera, o negócio é o seguinte, ó, se você ainda tem o Kinect aí guardado na sua casa, levanta a mão. Escreve aí, Léo, ainda tem o Kinect até hoje. Ou, Léo, usa o Kinect pra jogar com a minha família, com meus filhos. Eu, por exemplo, tenho o Kinect aqui em casa junto com o adaptador, né? Só que eu nunca mais usei ele, então tá lá guardado. E galera, é o seguinte, ó, que história que é essa do Kinect tá de volta? Bom, o Kinect tá de volta, mas não é da forma que a gente pensa, pelo menos por enquanto, né? A Sky conseguiu reviver o antigo sonho da Microsoft, que era colocar os acessórios do Kinect como grande foco nas TVs, feita em parceria com a Microsoft. E hoje foram anunciadas as novas TVs Tudo em Um da emissora britânica, que conta com uma câmera separada em 4K, incluindo controle de movimentos e suportes pra gestos muito similar ao Kinect, tá, galera? Ele vai sincronizar a TV da galera com outras residências, com vídeos e bate-papos integrados aí na tela. E você vai poder escolher o conteúdo dos maiores canais, incluindo jogos da Premier League, filmes e todos os seus entretenimentos favoritos, tá? O dispositivo vai ter suporte pra jogos aí como Fruit Ninja e outros jogos casuais, que podem ser jogados até em multiplayer local ou online, prometendo aí revolucionar os jogos em família, tá, galera? E a empresa tá até, pra vocês terem ideia, investindo fortemente em comandos de voz aí, como Olá Sky, alternar portas HDMI e por aí vai. Enfim, é, de verdade, o Kinect ele fez parte, cara, de uma geração muito bacana do Xbox, e eu sinto, assim, pelo Kinect ter sido deixado de lado, sabe, assim, dava pra ter explorado bastante ele e ainda iria continuar fazendo aí a alegria de muita gente, né? Muita gente usa ele no PC, kits de desenvolvedores, tomara que eles consigam trazer o Kinect como acessório de volta pro Xbox. E responde aí pra mim, você que tá aí do outro lado, todo mundo escreve, vocês têm o Kinect ainda até hoje? Vocês costumam jogar? E o que vocês acham da volta do Kinect pro Xbox? Comenta aí que eu quero saber e bora pra próxima notícia. Bom, galera, vamos de novo para o problema de armazenamento do Xbox. Na verdade não é um problema, né? É uma opção. Se você quiser investir em armazenamento, você vai ter que gastar grana. Mas foi lançada aí uma solução que vai te ajudar com esse problema aí. A Seagate anunciou um SSD externo pra Xbox Series XS e Xbox One e preço e lançamento foram revelados, tá? A Seagate anunciou, né, o chamado Game Drive for Xbox, equipado com 1TB de memória flash. Esse SSD externo permite que jogadores armazenem jogos do Xbox Series X, Xbox Series S ou qualquer geração do Xbox One. E o preço de lançamento é de 179,99 euros, algo que dá em torno de 1.145 reais sem impostos na conversão, tá? E ele vai estar disponível já em novembro. O SSD, como você pode ver nessa imagem que tá aí na tela, ele possui uma barra de LED verde que ilumina a parte central. E o SSD Seagate é descrito como um disco leve e fino com compatibilidade universal 3.2 de primeira geração. Esse disco permite que os jogadores carreguem toda a sua coleção com eles e joguem em qualquer lugar sem a necessidade de uma fonte de alimentação externa, tá, galera? O Game Drive for Xbox SSD é facilmente instalado em menos de dois minutos no sistema operacional do Xbox e, para se proteger contra a perda inesperada de dados, a Seagate ofereceu três anos de serviço de recuperação de dados, chamado Rescue, para recuperação de dados e uma garantia limitada de três anos, tá, galera? Lembrando que essa não é a primeira memória de armazenamento criada em colaboração com o Xbox. Inclusive, eles criaram um HD externo de 2TB compatível com a família de consoles Xbox One, tá? Responde aí, você pagaria 1.145 reais, que eu acho justo, tá, para um SSD de 1TB, para aumentar a memória do seu Xbox? Ou você acha que é um preço caro demais, tá? Responde aí que eu quero saber. E outra coisa, você que tá aí do outro lado. E, senhoras e senhores, tenho uma parada para falar para vocês. Quem quiser ganhar código de Game Pass e jogos, entra agora no meu grupo 2 do WhatsApp, porque o grupo 1 tá lotado, que tem novidade para vocês mais tarde, tá bom? Tá bem aqui abaixo, na descrição desse vídeo, o link do grupo 2. Se inscreve aqui no canal, não sai desse vídeo sem se inscrever aqui no canal, e deixa o like, que ajuda muito o Blog Halé a crescer, tá? Conto com vocês. Aquele abraço.